Música 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 E aí é que eu vou fazer. Eu vou fazer a joelha piscina, mas dá pra você dizer um pouco, filho. E aí? Você vai começar? Segura. Não? Vou parar a piscina. Vou parar a piscina. Está muito mais afínas. Música ooooh kkkk kkkk ai rs ai asimisu carlos i és que a campó Vitoral! O que é isso? Vitoral! Vitoral! Você conheceu? Não! 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 Tá muito bonito, que ele é! Eu não imaginava! Que a porta! Dá um voltinho! Dá um voltinho! Vitoral! 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 Eu tava igual! Vou jogar com um fuma aqui esperando você identificar! Mas é! eu também sei né, vamos receber comer! A Tabii! Paz ia смотреть! Vitoral! 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 Ok? Ok! o 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